Em abril... O sapato! O meu sapato! Cunhado é parente? Você tem que se lembrar que eu não sou seu empregado e a minha casa não é hotel, entendeu? Calma, calma, não fique chitado, mano! Cunhado é amigo? Então, o que o cunhado é? Adversário! Ah, gente, aliás, derrotado! Meu Cunhado estreia nesta quarta, nove e meia da noite, no SBT.